Você já pensou que é possível melhorar a saúde financeira da sua empresa como assessoria profissional e especializada? Sim, é possível! Nós, da EQI Investimentos, por anos temos transformado o modo como as pessoas investem em nosso país. E agora, vamos cuidar dos investimentos da sua empresa. Quer saber como funciona a nossa assessoria para a pessoa jurídica? Então, não saia daí! Mas, antes de assistir o vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Se você procura conteúdo sobre investimentos, tenho certeza que vamos te ajudar e muito. É depois da vinheta! O mundo mudou muito nos últimos anos. Estamos na época de empresas exponenciais, que disruptam mercados e transformam o modo como um produto ou serviço era prestado até hoje. Estou falando isso só para exemplificar a velocidade das transformações do mundo corporativo. E, para te ajudar com isso, nós, assessores de investimentos, gastamos o nosso tempo nos atualizando, digerindo informações sobre economia, indicadores e entregando a vocês soluções que se encaixam no seu perfil ou na sua empresa. Ou seja, você terá o tempo e a inteligência de uma equipe de análise qualificada que, posteriormente, faremos um filtro dessas informações só para entregar o que é destinado exclusivamente para suas necessidades. Enumerando os principais pontos que vamos te ajudar, melhoria na sua área financeira, recursos humanos, estrutura societária e até mesmo o seu departamento de marketing. Nós identificamos que existem três principais tipos de utilização dos recursos da empresa. Caixa nervoso é aquele que possui necessidade de liquidez para menos de um mês. Está sendo sempre utilizado. Aqui, podemos procurar opções livres de OF. Agora, no caixa projetado, onde pode-se trabalhar com o seu fluxo de caixa com horizonte mais previsível, existem fundos que rendem acima do CDI. A gente só tem que se planejar. Já para os recursos de longo prazo, acima de um ano, utilizaremos soluções como carteiras administradas e operações estruturadas. É só consultar qual o melhor para você e sua empresa. Algo que tem batido na nossa porta frequentemente e que pode clarear um pouco a sua visão é a seguinte situação. Clientes aparecem aqui com fundos de bancos rendendo de 70% a 95% de CDI. Nós poderíamos acessar a tesouraria da XP Investimentos e comprar o tesouro direto, a LFT, diretamente dessa tesouraria para a sua empresa. Sim, via tesouraria, nós conseguimos comprar tesouro direto e ainda melhor do que isso, sem aquela taxa de custódia. Então assim, a gente estaria alocando seus recursos em um investimento com liquidez diária, a maior segurança do nosso país e uma rentabilidade de aproximadamente 100% do CDI. Certo? Viu como pode ser muito simples melhorar seus investimentos? Assunto importante, salva as exceções, toda empresa se financia através de crédito, empréstimo, ou seja, dinheiro de terceiro. Se você precisa de crédito, também podemos te ajudar. Como essa solução é muito customizada, de acordo com a saúde financeira da sua empresa, eu não vou me alongar muito aqui, tá? Consulta e a gente vai ver o que a gente pode fazer de melhor para você. Agora vamos falar de câmbio. Sua empresa importa ou exporta? Assim como o shopping center de investimentos, nós fazemos o mesmo trabalho no câmbio. O trabalho de cotar a melhor instituição financeira para você e o melhor serviço e taxa. Certo? Então você vai fazer uma remessa, liga para a gente, cota o câmbio na hora de fechar e veja como estamos em relação ao seu atual prestador de serviço. Tenho certeza que a gente pode te ajudar. Outro ramo extremamente importante para algumas modalidades de empresa, em se falando de câmbio, é do câmbio futuro. Você é um exportador ou importador e tem contas a pagar lá na frente, em dólar ou em outras moedas, ou a receber? O que acha de garantir a cotação de hoje? Sim, isso é possível. Chamamos de hedge cambial. Esse instrumento pode te ajudar e muito para travar o risco da sua operação. Por exemplo, um cenário com dólar a R$ 4,00. Você vende a sua produção em dólar por R$ 1 milhão. Seu custo é de R$ 3.800.000. Aqui você tem um lucro de R$ 200.000, ok? E se o dólar vier para R$ 3,80? Agora você está trabalhando de graça e ainda tendo o risco da sua operação, correto? Que tal já vender esse dólar nos R$ 4,00 e não ficar exposto ao sabor do mercado até o dia do recebimento? Esse é um simples exemplo dentro do mundo de hedge que pode te ajudar muito. Deixa eu fazer um parênteses aqui no vídeo. Pausa para o cafezinho. Para você que está interessado no que eu estou falando, mas não está entendendo muita coisa, nós temos aqui no nosso canal a Jornada do Investidor disponível para você. É um curso online completíssimo que vai te qualificar, te preparar para chegar aqui nesse vídeo. São vídeos curtinhos, mas que pelo conteúdo parecem horas e horas de conhecimento. Aproveita e clica aqui no canto e assista a Jornada do Investidor, tá? Já falamos de alguns serviços que podemos proporcionar inteligência de mercado e economizar seu tempo. Vamos dar um passinho para frente? Já pensou em acessar o mercado de capitais? O mercado de capitais nada mais é do que distribuir a sua dívida, onde você capitaliza a sua empresa, ou até mesmo vender um pedaço da sua empresa no mercado financeiro. Isso proporciona taxas atrativas para você, além de liquidez. Então, se você já pensou em fusão e aquisição, estruturação de dívidas como emitir um CRI, um CRA, uma debênture, ou até mesmo gostaria de fazer um RED para insumos do agronegócio, com certeza temos algumas soluções para você. Agora vem cá, por trás de toda empresa existem sócios e uma diretoria. Será que sua estrutura societária está preparada para imprevistos ou sucessão? Já pensaram nisso? Recentemente, esse tema tem gerado muitas reuniões aqui em nossa empresa. Esse é o tipo de coisa que vai economizar muito dinheiro para a empresa e seus sócios. Até aqui, ficaram faltando outras duas áreas que nós podemos te ajudar. A área de Marketing e Recursos Humanos. Mas, isso é papo para outro vídeo. Se você ficou interessado em melhorar os investimentos de sua empresa e precisa da nossa ajuda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um número de WhatsApp e também um link para falar direto com o assessor da EKI Investimentos. Nós teremos o maior prazer em ajudar você. Agora, antes de ir embora, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? Bons investimentos para você!